Estamos aqui com Pretinha, a maior fabricante aqui de vestidos liganéticos, é isso? É, 8 reais, 8 reais, olha aí. Vem modelo, tá gorda mesmo. Olha, tá blue size, e também ela fabrica moda masculina, camisas, a partir de quanto? 8 reais a todos, 6 reais. Então aqui no Shop White, Olitamba da Menor, você fica sem vestido.